Churreu no meu cheiro Não posso mais confutar Churreu no meu cheiro Mas minha tristeza sem par Churreu no meu cheiro Não posso mais confutar Você não acreditaria Minha tristeza foi sem par Com o meu cheiro me assegulhado Não poderei mais confutar Churreu no meu cheiro Mas minha tristeza sem par Churreu no meu cheiro Não posso mais confutar O meu programa foi pro prédio Minha memória se apagou Meu terminal de vidro Entrou, encontrou e ganhou Churreu no meu cheiro Mas minha tristeza sem par Churreu no meu cheiro Não posso mais confutar Não posso mais confutar Churreu no meu cheiro Não posso mais confutar Já eram todos os ativos Churreu no meu cheiro Os meus controles pessoais Churreu no meu cheiro Mas minha tristeza sem par Churreu no meu cheiro Não posso mais confutar Churreu no meu cheiro Mas minha tristeza sem par Churreu no meu cheiro Não posso mais confutar Não posso mais confutar Churreu no meu cheiro Churreu no meu cheiro Churreu no meu cheiro Churreu no meu cheiro